... de Glass, tchau Meu Deus do céu Vai bater ele feito com 3 caras e vai matar os 3 Um de cada lado com o Glass Vou Vou Eu quero pegar a frouxa Acabei de comprar ela Não joguei com ela, tô curioso Os caras não falaram nada, esses caras só esperando eu ficar aí de recruta Não é seus filha da puta Sou sujo Você foi? Não, lógico que não né Faltou um segundo e eu cliquei aqui Lógico, a regra do recruta É pra ser aplicada Não pra ser abolida Mas a história falou bonito né A história o que? A regra está aí Tá sendo aplicada Não, não é coffee não Não é coffee não? É recepção ou cozinha É cozinha É cozinha? Ah, sério que eu fiz esse salto tosco? A cozinha não dá não, não tem janela Não dá, não dá pra fazer de novo Então E quando for fazer O estéreo, por mais que você vai de thermite Coloca a carga nele também besta Pra dar tempo, se não o thermite atrasa um pouco Ah, eu também Mas eu coloco É só uma, só pra gente fazer o resto Faz aqui, faz aqui, faz aqui, vai dar certo Ah, não vai dar certo Já estouraram, é os caras que estouraram É os caras que estouraram Não, foi o marginal com o bleder Não segura o dedinho louco Vai com o dedinho nervoso Vai com o dedinho nervoso Ô marginal, você tá dando cover lá no fundo? Vou dar, eu vou dar choquinho no fundo dos caras Ô marginal, sério marginal Você parou de mirar querido? Botei a cara ali e deu um tiro Lógico, você botou uma cara Eu não posso atirar em você não Será que os caras esqueceram de mim aqui? É tipo os bots do Metal Gear Que te ver e te descair depois de 5 segundos Será que os caras me esqueceram aqui? Eu vou tentar sair Eu tô na sala do lado aqui, eles não me viram entrando Foda-se Ô caceta Eu não tô acertando um tiro, velho Tô tirando um retardado mental É, os caras me esqueceram, os caras foram igual o bot do Metal Gear Ação do Carga Ação do Carga de Demolição Será que ele vai me esquecer de novo? Pô, tirei dano de todo mundo na família Esqueci, esqueci Tem dois, mano, tem dois no... Aí, aí mesmo, sério que tinha dois Pra Tiff, do outro lado dessa parede aí, pra Tiff Do outro lado dessa parede aí, tem cara Eu deitei o cara aqui pra Tiff A Tiff, vem aqui Ah meu... Tô indo, querido, calma aí Na frente tem um cara deitado Atividade inimiga Elimine a ameaça A porta aí, do outro... Aí, pronto, não matou Caralho, o maluco está voando, biado Ó, querido, querido Morri, eu tirei dano dele Ah, eu dei um tiro na bunda dele Mano, deixa ver se vai aparecer o ragdoll do cara voando Só o finalzinho Eu vi, eu vi Cara, esse maluco ficou muito mal marotado Aquele... Nossa, ficou muito mal marotado Deixa de proche, deixa de proche uma vez Deixa eu imaginar, só porque você que... Ah não, pegaram tudo minhas classes, não deixa não Vai de bunda Vai de bunda, bunda isso é legal Vai de bunda, que bunda isso é legal Só porque você pediu Agora, se você não matar ninguém com a forte, eu vou enfiar a sua pistolinha do bunda, tá vendo ali ó? Tá vendo o tamanho da pistolada do bunda? Ah, que gostoso Vos seus dois Cousa ele vai enfiar Ô Marginal, você já tá no nível de gordura que você não tem mais pneuzinho? Que é só uma banha reta? Ou dá pra brincar com os pneuzinho ainda? Ah, dá pra brincar com os pneuzinho ainda? Então tá bom Não tá bom Vamos me direc... Sem para todo mundo Carinha de fortalecida Ferrou, queridos Per Mano, tem dia que não da pra acertar o carrinho né, parece que a hitbox do carrinho virou uma agulha. Eu acho que eles vão vir pro mesmo lugar que a gente, eu vou até ficar ali já. Eu fico já é, só aquela janela ficar atirando. Não, relaxa, deixa eles aproximando. Caralho, se não reforçaram aqui, reforça aqui o marginal, pelo favor. Aqui ó, atrás de você onde você tava mesmo. Vou colocar o choquinho. Alguém tem reforço ainda? Não, vai faltar um aí mesmo. Caralho, sério. Nem começou, querido. Eles não vieram pra onde a gente veio não, mano. Aqui dentro mesmo. Esse é um por cima da Clara Boy. Tentei correr, mas meu boneco é muito lento, mano. Eu acho bonitinho quando eu chamo um de boneco. Ah, o meu boneco. Sensor cardíaco ativado. Meu boneco, ela tá na Clara Boy. Eu tô ouvindo um shield em cima de mim, mano. Tem shield. Ah, vou deixar eles entrarem, mano. Opa. Peguei alguém no sensor aqui, querido. Eu vejo aqui quando eles entrarem. Caralho, meu sensor tá muito louco, tio. Tão em cima ainda. Tão em cima ainda. Tão em cima da gente aqui, velho. Ele tá tomando tiro? Eu vou arriscar na burrice dele. Vou acreditar que ele não me viu. Ele é burro. Ah, ele não me viu. Eu vou arriscar um negócio que eu nunca fiz. Será que tem uma na Clara Boy, Terny? Tem uma montanha. Ah, não adianta. Não sei que dava certo essa porra. Mas não vai fechar essa porta não, gente. Olha, eles acharam. Eles estão vindo pela janelinha, não tá não, Partido? Não, tá não. Tô aqui na janelinha também. Eu tô colocando o negócio. Opa, o carrinho deles entrou por aqui, gente. Não faço ideia de onde, mas entrou. Tô vindo montagem nele. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Tô vendo que nem doido. Vou arriscar o سے. Tá o cara do escudo? Cheguei, gente. Tem internite? É glass montagne, né? Ele tá aqui, mas não tem o que fazer, não. Não, montagne eu levei, joc. Tem internite lá? Será que é? Eita, janelinha. Gelelinha, gelelinha. Glass na janelinha. Vou puxar aí dentro desse glass. Vou tá em cima, gente. Eu vou puxar o glass. Tá, eu vou ficar dando... Tô trocando tiro com ele aqui Ele tava no fundo ou tá perto da janela? Cara, eu não sei, porque na real ele varou a parede aqui Tá no fundo, tá no fundo Pô, eu não vi, eu vi só porque ele se mexeu, mano Não dá pra enxergar nada Dá pra enxergar nada, tá muito sol Ah, vou esperar, mano, é Glazer Não tem o que fazer não Caralho, eu dei muito tiro na cara dele, mano Que filha da puta Rastreando inimigos Ué, a Ash Glass Mentira, mano, porra, dei muito tiro na cara dele Que jogo filho da puta Uma bala dele eu tinha que matar já Ele tá meandão, Pedro, ele pode vir Por lá Ô, ô, Pati, ele pode vir por trás de você Ele matou ali Ah, ele te matou, não tinha visto que ele tinha te matado não É, não, acertei muita bala nele, mano Derrubei, derrubei, Pati Derrubei Não tem ideia, Marginal Opa Ó, o Glazer na janela ainda Ele tá na janela ainda Vou te levantar Vai lá, Marginal, termina lá Ai, ai, ai Ele tá dentro, ele tá dentro Só varar o buraco aí Nossa, é só cagado, olha isso Eu não faço ideia, eu te dei de bater suppression só Se liga Foi suppression, ó O jeito que o Marginal morreu, mano Ele só se jogou pra sair Morri Ele levantou e bom Tá bom Vai, por favor, seja em cima pra gente fazer a parada, mano Ah, por favor, por favor Vamos pegar o tweet aqui Por favor, tira Nossa, vai ser muito divertido se isso der certo, sério Nossa, se for naquela salinha ali, velho, tem muita janela Ai, se não tiver janela pra todo mundo, alguém vai pela portinha, entendeu? E já coloca a carga ali Vai ser cópia agora É só falta Vai tomar no seu cu, porra de co Pior que aqui não tem lugar com janela, mano Tem, tem aquela salinha lá, tem aquela salinha do cantinho lá Vai ter que entrar dois em cada janela Não, não, dá pra entrar três na janela, um na porta e um na parede, velho E todo mundo, imagina tudo expandindo Os caras vão falar, caralho Isso é muito legal Eu já tô vendo, eu vou tentar fazer isso Tem que ir de flash, mano Só que a flash vai no lugar do bitch shark Não, Pedro, é só apertar espaço Quando ele estiver bem distante, você aperta o G É muito rápido, mano É muito tranquilo Vai ser igual tudo, velho, com flash A gente vai entrar tudo cego, velho Tudo cego, os caras Não é cozinha, não é cozinha Não, a gente pode tentar Eu vou lá em cima, esperança Vamos tentar sair primeiro Alguém olha a recepção aí Eu tô indo lá em cima já Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá embaixo, então Ah, é lá em cima É lá em cima, é lá em cima Vamos, moleque Pô, mas lá é duas janelinhas Não, tem quatro janelinhas lá, né mano Tem, é, tem quatro Tem duas no corredor do lado ali, ó Tem duas no corredor Duas na sala do objetivo Alguém vai ficar de fora aí Então, é que dá pra... Ah, tem três caras só, agora que eu vi Vai que dá, vai que dá Vai, vai alguns Tem que ver se não vai ficar ninguém marotado Tinha que ficar todos lá dentro, né Talvez eles fiquem Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Cuidado com marotada Vai dar muito certo isso ser tão divertido Calma, gente, tem que ser sim em casa Você não vai, Stereo? Você que vai ficar aí? Eu vou explodir com o termite A gente podia esperar o Stereo É, tem que esperar, tem que esperar Tem que ser tudo ao mesmo tempo, véi Não, não, mas eu tenho quatro janelas Isso aí eu tenho que ficar de fora Não, essas janelas eu dou um fora, mano Tem que ser dessa aqui pro lado Desce aqui pro lado Desce aqui pra direita, vai Tá Tá Pera aí Não fica na frente da janela É, não, não fica na frente Pera aí Ô Marginal, sua besta É aqui, Marginal? Bota, bota, bota o bridge O Marginal tá no lugar errado, tá não? Não, Marginal, não É pra cá Pega de volta Pega de volta Pega de volta Você pegou? Pega de volta Não, tem três, mano Então vai, então vai É que você tem que explodir ele Calma aí, calma aí, calma aí Você sabe entrar, né? Você sabe que você pode apertar o espaço Tem no ar, você aperta o pressionado Beleza No ar aperta o G, hein Prontos? Vai viado, vai viado Vai, posiciona Posiciona Vai, vai, posiciona Calma Vai viado Posicionou, posicionou Três Dois Um Vai Vai Opa, batei sim Já batei um aqui, ó O maluco não sabia quem é mirar, tio Eu apertei F em vez de apertar G Eu apertei hoje, é muito tarde, morri, mano Pô, meu bridge charge Atrás, atrás, Pedro Quem que é? Opa, tive? Foi muito feio isso, na moral Deu muito certo Deu muito certo, tio Deu muito certo, não Eu morri pro meu bridge charge Eu morri pro meu bridge charge, mano Sério? Aham Eu apertei o espaço, só que eu apertei o F em vez de apertar G Aí eu apertei o G muito tarde, morri pro meu bridge charge Mãe, eu morri pro carro porque é na porta A adrenalina foi tanta Deu muito feio Foi muito feio Eu fiquei até quietinho aqui, envergonhado Caralho, ninguém vai perceber, né Aí eu lembrei que eu tô em live e todo mundo viu Que verdade Eu falei pra vocês que dava bom, a gente ganhou Eu falei pra vocês aqui pra assistir